E esse pacotão aqui da Profit Informática, já vai com Windows e tudo? Vai sim, o Windows Mini Original, mais monitor de 15DLG, é um Duron 950 com a impressora, estabilizador e mais a mesinha Itaúba também, um pacote com 20 programas, apenas R$ 1.999 ou 0 mais 24 de R$ 137. Não pode perder o endereço da Avenida Nova Catareira, número 618 em Santana, telefone 6950 0757, vem pra loja, compra. Não pode perder.